Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou o Eder da Man & Dog Training. Eu tô aqui hoje com o Marty, tô aqui com esse equipamento que é uma cadeira de rodas, tá? E a dona dele utiliza um equipamento como esse, tá? Então, como que é a rotina deles? De vez em quando eles tentam passear, só que lá fora ele puxa muito. Então, além dos comportamentos, do mau comportamento que ele tem lá dentro, a gente precisa ajustar o detalhe da caminhada com isso aqui, tá? Então, a gente vai fazer um passo a passo aqui pra vocês, tá? Então, o que eu quero aqui? A princípio, como que eu começo? Eu tô fora da cadeira, tá? Eventualmente eu vou me sentar aqui, mas o que eu quero nesse momento? Eu quero que ele me acompanhe desse jeito aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos? Vem? Então, aqui eu tô com a Prone Collor, tá? E não quero, de maneira alguma, que esse cão volte a tomar a frente, tá? Isso pode acontecer um acidente. Preciso que ele tenha calma, tenha paciência e que ele venha de acordo com a minha velocidade, tá? Então, ele tem que acostumar aqui com esse equipamento aqui, que é a cadeirinha. E aí a gente vai fazendo alguns movimentos, tá? Lembrando que aqui dentro a gente tá num ambiente controlado, a gente tá num ambiente totalmente neutro, tá? Só que, como eu falo, pra todas as pessoas, todo passeio, toda caminhada, ela começa aqui no ambiente neutro, tá? Então, simplesmente... Vem? Vem? Aqui. Vem? Todo... Todo caminhada, todo passeio, ele começa aqui, tá? Então, aqui, como ele tá com a Prong, eu vou corrigindo, tá? Toda vez que vocês me verem aqui, ó, dando esse... Esse... Essa... Colocando o braço pra trás, eu estou fazendo uma correção, estou fazendo uma conversa de guia, tá? Vem? Então, eu quero que ele acostume aqui, tá? A gente começa assim, tá? Então, passo a passo pra vocês... Tá? Ó... O começo é esse, não adianta eu querer pegar o cachorro, subir na cadeira, e já ir lá fora, tá? Vou ter muita dor de cabeça, Lá fora são múltiplos cheiros, muitos estímulos, outros cães, é uma realidade totalmente incontrolável, tá? Mas antes disso, antes de colocar ele dentro do olho do furacão, a gente acostuma aqui, ó. Então, eventualmente eu vou parar, senta, e é isso que eu quero, tá? Tá bom? Muito bom! Ó... Exatamente isso que eu quero, sem ansiedade, sem euforia, tá? E tudo isso vai ficar bem nítido lá fora, tá, pessoal? Então, essa aqui é a primeira etapa, tá? Eu vou fazer um break aí, vou fazer um corte, que eu vou sentar, vou me sentar, tá? Isso aqui são várias e várias repetições, tá? Eu não posso ter pressa, então eu quero realmente que ele acostume aqui com essa dinâmica, que é a dinâmica da vida real dele, tá? Talvez, eu nem precise fazer o break, vamos tentar fazer um experimento, aqui, vejam o que ele tá esperando, vou amarrar aqui pra ficar melhor, ok, vamos, sem passar a frente, aqui eu tenho que ter cuidado, pra ele não sentar, nem tomar a minha frente, pra ele não ficar na frente da roda, então aqui, mesmo sentado, eu consigo aplicar algumas correções, tá? A minha comunicação de guia, então eu quero que ele simplesmente me acompanhe, se eu eventualmente fizer uma parada, ok, senta, vou pedir pra ele sentar, beleza, isso aqui depois a gente constrói um pouquinho mais de duração, tá? Só que a princípio eu quero isso aqui, que ele me acompanhe, e agora, esse cachorro entra de uma vez por todas, na rotina da família, tá? Quando a gente fala aqui, e a gente repete sempre isso, que a gente insere o cachorro dentro da rotina da família, a gente não tá brincando, tá? Então, essa é a realidade dele, esse vai ser o cotidiano dele, tá? E a gente não quer esse cachorro preso lá fora, o que a gente quer? Que ele se comporte dentro e fora da sua casa, então, quando a dona dele resolver fazer, aí, um passeio com ele, uma caminhada, é isso aqui que ela tem que ter, tá? Um cachorro totalmente controlado, cachorro que vai saber e vai se adaptar com essa realidade, tá? Então, e até bom um pouco pra ele isso daqui, porque, eu sempre falo, é muito melhor você andar de uma maneira mais calma e tranquila, porque isso força o foco do cachorro em você, do que você sair correndo com o seu cachorro, tá? Então, no final da caminhada, a caminhada não precisa ser grande, com esse foco, ele vai cansar mentalmente, tá? Não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Então, o que que eu tô querendo aqui, é simplesmente que ele me acompanhe, tá? Pra que quando ele voltar pra casa, a dona dele consiga fazer ali, as caminhadas, os passeios dela, numa boa, tá? Esse controle aqui é muito importante. Então, deixa eu fazer, estacionar aqui, senta. Então, essa foi a etapa, tá? A gente tá fazendo bastante repetição. É a primeira vez que a gente faz um treino como esse, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido de grande valia pra vocês, e se você ficou aqui, se você ficou até esse momento, nesse vídeo, é porque realmente você achou legal. Então, se você achou legal, pô, dá uma curtida, compartilha o nosso canal, isso ajuda outras pessoas a nos encontrarem, tá? Eventualmente, aí a gente tira dúvidas, vai ajudando cada vez mais aí, mais e mais famílias, tá? Então, Marte, vida real, treino da vida real, bora pessoal, acompanha aí, tá bom? Fico por aqui, até mais, tchau, tchau. 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 Tchau.